Toca Livros apresenta O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta As Cartas de São Paulo Tradução, Bíblia da CNBB Leitura, Padre Hamilton Nascimento Carta aos Colossenses Capítulo 1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis, que moram em Colossas, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos, em razão da esperança que está reservada para vós nos céus. Carta aos Efésios Capítulo 1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele, Deus nos... Carta a Filemon Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de luta e a igreja que se reúne em tua casa. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou continuamente graças a meu Deus, fazendo menção de Ti em minhas orações, pois ouço falar do Teu amor e da Tua fé. Fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Que a Tua comunhão na fé seja eficaz, fazendo-te conhecer todo o bem que somos capazes de realizar para o Cristo. De fato... Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Carta aos Colossenses Capítulo 1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis, que moram em Colossas. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos em razão da esperança que está reservada para vós nos céus, da qual tomastes conhecimento pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Ela chegou a vós, como também frutifica e cresce no mundo inteiro da mesma forma que entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e a conhecestes na verdade. Foi assim que aprendestes de Epáfras, para nós, querido companheiro de serviço, e para vós, fiel ministro de Cristo. Aliás, foi ele que nos informou sobre o vosso amor no Espírito. Quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência. E com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Também a vós, que outrora vivias afastados e éreis inimigos só pensando em obras más agora no tempo presente. Ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu filho, entregue à morte a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. Isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo evangelho que ouvistes, pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus. mistério que ele manteve escondido desde os séculos e por inúmeras gerações e que agora acaba de se manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Por isso, eu me afadigo e luto na medida em que atua em mim a sua força. Capítulo 2 Quero, pois, que saibais quanta luta tenho enfrentado por vós e pelos irmãos de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. E isto para que todos sejam encorajados, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Embora corporalmente eu esteja longe, em espírito estou entre vós e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo. Assim como acolhestes o Cristo Jesus o Senhor, assim continuai caminhando com Ele, continuai enraizados nele, edificados sobre Ele, firmes na fé tal qual vos foi ensinada transbordando em ação de graças. Que ninguém vos faça prisioneiros de teorias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do cosmo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele participais da plenitude, nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, pelo despojamento do corpo carnal. No batismo fostes sepultados com Ele, com Ele também fostes ressuscitados pela fé na força de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estaves mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com Ele, quando Ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que, por suas prescrições, nos era contrário e o eliminou cravando-o na cruz. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo, que ninguém, a pretexto de humildade e culto aos anjos, vos impeça de alcançar a vitória. Tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal e rejeitam a cabeça, Cristo, em virtude do qual o corpo todo é provido e bem unido com articulações e ligamentos e cresce como Deus o faz crescer. Se com Cristo morrestes para os elementos do cosmo, por que vos submeteis ainda, como vivendo no mundo, a proibições do tipo não pegues, não proves, não toques? São apenas preceitos e ensinamentos humanos acerca de coisas que se consomem pelo uso. Esses preceitos parecem ter algo de sabedoria, porque aparentam religiosidade, humildade e severidade para com o corpo, mas não tem nenhum valor contra a autossuficiência da carne. Capítulo 3 Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora quando vivias nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto, ira, furor, malvadeza, outrages, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado a imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revestivos do amor que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria, instruir-vos e aconselhar-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito, e tudo que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais ásperos com elas. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores daqui da terra, não servindo apenas diante dos olhos, como quem procura agradar os seres humanos. Obedecei-lhes com simplicidade de coração no temor do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos, sabendo que é o Senhor que vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Ao Cristo e Senhor é que estáis servindo. Quem cometer injustiça, receberá a paga devida sem distinção de pessoas. Capítulo 4 Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão. Obtende-me que eu o manifeste, falando dele como devo. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Sobre a minha situação, vos informará Tíquico, o amado irmão e fiel servidor, meu companheiro de serviço no Senhor. Eu vou o envio expressamente para vos dar notícias e para vos reconfortar. Vai com ele Onésimo, o irmão amado e fiel, que é da vossa comunidade, os dois vos informarão de tudo que se passa por aqui. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Também Jesus, chamado Justo, vos saúda. Dentre os judeus, somente estes três trabalham comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido para mim motivo de consolo. Saúda-vos Epáfras, que é da vossa comunidade, servo do Cristo Jesus, sempre a lutar por vós em suas orações para que estejais firmes na perfeição e inteiramente dedicados a toda a vontade de Deus. Dou testemunho de que ele muito se afadiga por vós e pelos irmãos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos enfim, Lucas, o querido médico e Demas. Saudai por mim os irmãos de Laodiceia, especialmente Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E assim que esta carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia e vós também fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. Por fim, dizei a Arquipo, considera atentamente o ministério que recebestes no Senhor a fim de o desempenhares bem. Esta saudação eu, Paulo, a escrevo de próprio punho. Lembrai-vos de minhas correntes. A graça esteja convosco. Carta aos Efésios Capítulo 1 Paulo, apóstolo do Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou a adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa com que nos agraciou no seu bem amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo para realizá-lo na plenitude dos tempos reencabeçar tudo em Cristo tudo que existe no céu e na terra em Cristo segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade fomos feitos seus herdeiros predestinados a ser para o louvor da sua glória os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança nele também vós ouvisteis a palavra da verdade a boa nova da vossa salvação nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para louvor da sua glória por isso desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós lembrando-me sempre de vós em minhas orações suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai glorioso que vos dê o espírito da sabedoria e da revelação para que o conheçais de verdade que ele ilumine os olhos de vosso coração para que conheçais a esperança a qual ele vos chama a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos esta força Deus a exerceu no Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se a sua direita nos céus acima de todo principado potestade fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que se possa nomear não só neste mundo mas também no mundo que há de vir Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas capítulo dois e vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados nos quais andastes outrora seguindo o mentor deste mundo seguindo o chefe das potências dos ares o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes nós todos também fomos desse número abandonando nos a ambição de nossa vida na carne satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos e como os demais éramos por natureza destinados à ira mas Deus rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados deu-nos a vida com Cristo é por graça que foste salvos e ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Cristo Jesus assim por sua bondade para conosco no Cristo Jesus Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça é pela graça que foste salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras de modo que ninguém pode gloriar-se pois foi Deus que nos fez criando-nos no Cristo Jesus em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos portanto vós que outrora trazias na carne a marca de pagãos e ereis chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão lembrai-vos de que então estáveis sem Cristo não participáveis da cidadania de Israel nem das alianças da promessa não tinhas neste mundo esperança nem Deus verdadeiro mas agora no Cristo Jesus vós que outrora estaves longe ficastes perto graças ao sangue de Cristo de fato ele é a nossa paz de dois povos fez um só povo em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com os seus mandamentos e exigências ele quis assim dos dois povos formarem em si mesmo um só homem novo estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo mediante a cruz na qual matou a inimizade veio anunciar a paz paz para vós que estaves longe e paz para os que estavam perto é por ele que todos nós judeus e pagãos temos acesso ao pai num só espírito portanto já não sois estrangeiros nem forasteiros mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus nele a construção toda bem travada vai crescendo e formando um templo santo no Senhor nele vós também sois juntamente edificados para ser desmorada de Deus no espírito capítulo 3 por essa razão eu Paulo prisioneiro do Cristo Jesus por causa de vós vindos do paganismo suponho que ouvisteis falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós de fato foi por revelação que tive conhecimento do mistério como acima o expus em poucas palavras lendo-me podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo mistério que não foi manifestado nas gerações passadas só ultimamente ele foi revelado pelo espírito aos seus santos apóstolos e profetas eis o mistério os pagãos são admitidos a mesma herança são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa no Cristo Jesus por meio do evangelho desse evangelho eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu segundo a força de seu poder a mim o menor de todos os santos foi dada esta graça anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus que tudo criou assim doravante os principados e as potestades celestes conhecem por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus de acordo com o projeto eterno que ele executou no Cristo Jesus nosso Senhor em Cristo pela fé que temos nele conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus por isso eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós é a vossa glória por essa razão dobro os joelhos diante do Pai de quem recebe o nome toda paternidade no céu e na terra que por sua graça segundo a riqueza de sua glória sejais sejais robustecidos por meio do seu espírito quanto ao homem interior que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé e que estejais enraizados e bem firmados no amor assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura o comprimento a altura a profundidade conhecereis também o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento e sereis repletos da plenitude de Deus a aquele que tem o poder de realizar por sua força agindo em nós infinitamente mais que tudo que possamos pedir ou pensar a ele a glória na igreja e no Cristo Jesus por todas as gerações na duração dos séculos amém capítulo 4 eu prisioneiro no senhor vos exorto a levar diz uma vida digna da vocação que recebestes com toda humildade e mansidão e com paciência suportai-vos uns aos outros no amor solicitos em guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só há um só corpo e um só espírito como também é uma só a esperança a qual fostes chamados há um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e pai de todos acima de todos no meio de todos e em todos no entanto a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo por isso diz a escritura subindo as alturas levou cativo cativeiro e distribuiu dons aos seres humanos que significa subiu se não que ele desceu também as profundezas da terra aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher o universo a alguns ele concedeu serem apóstolos a outros profetas a outros evangelistas a outros pastores e mestres assim ele capacitou os santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até chegarmos todos juntos a unidade na fé e no conhecimento do filho de Deus ao estado de adultos a estatura do Cristo em sua plenitude então não seremos mais como crianças entregues ao sabor das ondas e levados por todo vento de doutrina ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro ao contrário vivendo segundo a verdade no amor cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo que é a cabeça é dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia mediante toda sorte de articulações e assim realiza o seu crescimento construindo-se no amor graças a atuação devida de cada membro eu vos digo pois e vos conjuro no Senhor que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos por sua mentalidade fútil eles têm a inteligência obscurecida e são alheios a vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações com sua consciência embotada entregaram-se a devassidão praticando avidamente toda sorte de impureza quanto a vós não foi assim que o Cristo vos foi ensinado se é que ouvisteis falar dele e nele fostes instruídos conforme a verdade que há nele em Jesus precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo criado a imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade portanto tendo vós todos rompido com a mentira que cada um diga a verdade ao seu próximo pois somos membros uns dos outros podeis irar-vos contanto que não pequeis não se ponha o sol sobre vossa ira e não deis nenhuma chance ao diabo o que roubava não roube mais pelo contrário que se afadigue num trabalho manual honesto de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa mas somente palavras boas capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes não entristeçais o espírito santo de deus com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação toda ira e gritaria ultrajes e toda espécie de maldade pelo contrário sede bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-vos mutuamente como deus vos perdoou em cristo capítulo 5 sede pois imitadores de deus como filhos queridos vivem no amor como cristo também nos amou e se entregou a deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos nada de palavrões ou conversas tolas nem de piadas de mau gosto são coisas inconvenientes entregai-vos antes a ação de graças pois ficai bem certos nenhum libertino ou impuro toca livros baixa o aplicativo e termine essa história conosco de graça de graça